Moleca sem vergonha Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar, eu vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se for estar o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti DJ Breno e Austin Souza produz o Alex Tocando suas exclusividades Inevitável Não é por acaso Quando acordo Sentindo seus beijos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passa Tudo fica E volta logo O amor da gente Que me fez chorar Pra depois se cumprir Vou parar de lamentar Meus sentimentos Meus amigos Não querem que eu sofra mais Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se eu for estar o meu amor Me deixa só te respirar Me deixa só te respirar Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti Se eu for estar o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Inevitável Nada é comparado a ti